Vamos voltar a falar agora sobre os pontos onde ocorrerão a queima de fogos aqui em Maceió. Vamos voltar ao vivo agora com a Alain Garcia, para que está inclusive lá no Corpo de Bombeiros e vai nos atualizar de como estão as vistorias, né? E a gente quer saber, Alain, desde ontem que existe toda essa movimentação, inclusive, para poder trazer aí a fiscalização mais ferrenha possível, para que alguma irregularidade não seja esquecida ou negligenciada. Mas alguma irregularidade foi encontrada? Você tem essa informação? Então, Wilson, é muito bonito, né, quando a gente vê os fogos, né, essa queima, tudo ali funcionando em perfeita ordem, mas para que isso aconteça, principalmente com segurança, é preciso ter a fiscalização, é por isso que o Corpo de Bombeiros faz esse trabalho toda vez que chega o final do ano, onde existem esses pontos da queima de fogos, também em locais particulares, né, que vão fazer festas e vão ter essas queimas de fogos. Em Maceió são sete pontos, três na Orla da Ponta Verde, tem um também no Vergel do Lago, outro no Benedito Bentes e o outro no bairro do Jacintinho. Mas foi feito? O que foi feito pelo Corpo de Bombeiros? Como é que foi essa fiscalização? A pergunta que você fez, né, Wilson? Vou passar aqui para o Major Brandão, que está conosco. Major, boa tarde para o senhor. Vocês encontraram no primeiro momento de trabalho, que vocês vão lá averiguar onde é que vai ficar, onde vão ficar os fogos ou as balsas que vão ficar no mar, que vão participar dessa queima. No primeiro momento, vocês fizeram aquela vistoria, esses locais precisaram de um reajuste, precisaram refazer alguma coisa, como é que ficou? Boa tarde a todos. Nosso trabalho já começou desde o início do mês, a gente teve reuniões no Ministério Público e em seguida vieram os projetos, onde primeiro, em fase de projeto, eles passaram por análises e agora nós estamos nos momentos finais, que são os momentos de vistoria, conforme você falou. Então, mais precisamente com relação aos shows de fogos pirotécnicos, né, aqui na capital, nossas equipes hoje ainda estão trabalhando, mas a gente já tem informações, né, de que estão tudo transcorrendo dentro da normalidade, as equipes estão encontrando os projetos sendo executados conforme foram pensados, né, Então, a gente já tem que, na Ponta Verde já está ok, e Pioca também, Jacintinho também, a equipe nesse momento se encontra no Benedito Bentes, uma equipe trabalhando para que também verifique se lá está tudo ok, e daqui acho que uma hora ou meia hora, não sei, o pessoal está terminando lá no Jaraguá, mas outra equipe estará presente daqui a pouco no Papódromo para verificar como é que está lá naquela região. Major, a gente sabe que tudo isso atrai muita gente, muitas famílias, nessas famílias tem crianças, quais são os cuidados que devemos ter quando chegarmos hoje à noite, perto desses locais, para haver a queima de fogos? O que é que o senhor recomenda? O que é que o Corpo de Bombeiros recomenda? A gente recomenda que as pessoas procurem não chegar muito próximo, né, a gente sabe que existe no projeto uma distância que está prevista lá para que o público fique distante, mas para nós do Corpo de Bombeiros, quanto mais uma distância de segurança, melhor. Então, que eles procurem verificar para onde está o vento, para que também não fique de frente para o vento, porque aquele vento pode vir a trazer restos da queima de fogos, né, a fumaça também pode atrapalhar, principalmente crianças, né. Então, esses são os cuidados básicos com relação aos shows que teremos hoje à noite, né. Tem muita gente também que compra os fogos, leva para casa, né, onde vai curtir a virada do ano. O que é que a gente também pode recomendar para quem vai manusear esses fogos? Isso. Nos fogos que são revendidos e que qualquer pessoa pode vir a utilizar, nas caixas eles veem várias orientações de segurança, né, orientações trazidas pelos fabricantes. Mas é importante que os pais, os responsáveis, quem é que utilizam aquilo ali, sejam adultos, né, porque a gente sabe que sempre temos casos de que crianças manuseando produtos perigosos, e aí, no caso, entre os fogos, podemos ter alguns problemas. Então, a orientação principal é que os responsáveis e os pais que possam utilizar dos fogos, né. Major Osmar Brandão, do Corpo de Bombeiros, aqui conosco, passando essas orientações, também sobre o trabalho de vistoria dos pontos onde vão ter a queima de fogos. Aqui em Maceió, são sete pontos, passando todo esse trabalho que o Corpo de Bombeiros ainda está fazendo no dia de hoje para garantir a segurança de todo mundo. O Wilson Júnior. O Wilson Júnior.